E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Free Game. Bora lá pra mais um episódio, então já chega deixando o like aí que o seu like é muito importante, me ajuda demais mesmo. E também considere virar um membro do canal, porque os membros já vão ter acesso antecipado a todos os episódios de Free Game. É só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí e agora bora pro react. E já vai começando a parte boa, ganchinho maldito. Pago de fingir. Sim. Opa, ô loco! Aqui já acabou, tá maluco? Caraca, mano. O que que ela tá fazendo? Que não tá acontecendo nada. Ela tá muito tranquila. Caraca. Nossa! Mano do céu, que isso? Pô, ela é tipo Sukuna? Tapa, que isso, mano? Que isso, mano? Nossa, ela foi muito pouca essa ideia. Um a menos. Pô, ela é exterminadora de demônio. Não vai deixar um. Essa cena foi muito boa. Ah, ele tinha matado a guarda. Tapa, meu nome é um burguão. Tapa, meu nome é um burguão. Tamanho desse lanche. Tamanho desse lanche. Pra buscar aqui o Anderson. Tá muito bom. Tamanho. Tamanho. Tamanho do céu. O Gatinho. Esse cara parece ser muito forte. Tá até tremendo. O Gatinho. O Gatinho. Eu gostei bastante do visual dele também. O Gatinho. Fala, José. Chega mais, mano. Chegou na hora certinha. Que demônio engraçado. Matou guarda, velho. Cadê? Cadê? Fala aí pra nós. Vai se revelar. Acabou. Nossa. Olha que da hora, mano. Ele consegue controlar o sangue. É tipo a power, né? De Tension Man. Tension Man. Tension Man. Tension Man. Tension Man. Ah, já era. Ixi. Caramba, esses caras não iriam conseguir fazer nada. Ainda bem que a Frida está aí, senão já era. Ah, ela passou aí. Passou no Stealth. Condida, né? Se ela tivesse guardado o maluco vivo, talvez dera pra resolver facinho. Não, se bem que não, na verdade. Não, se bem que a Frida está aí. 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 Não, se bem. Não, se bem que a Frida está aí. Não, se bem que a Frida está aí. Não, se bem que a Frida está aí. e outra bem que a Frida está aí. E aí Tá muito quieto, tô achando estranho, hein? Da hora! Ah, só de um único tipo de magia? A magia dele seria tipo... controle de sangue? Acho que é, né? Olha! Olha! Vai ter flashback! 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 Oh, chegou. Eu tô achando que os caras sabem. O cara mandou logo um falecido. Só pra dar uma motivada a mais. Corta essa corda, mano. Ah, dá pra colocar a magia na corda. Não dá pra levantar? Tu levanta por trás ali? Será que não dá, não? Puxa a cadeira por baixo. Ele não vai deixar o cara aí. Ai, ai, puta merda. Vixe, velho, chegou. Nossa, sai daí, Stark. Me deixou? Olha aí. Pra ele, tipo, zero problema. Zero perigo. Ai, caramba. Nossa, esse episódio aqui tá fritação suprema, hein? Cortou? Nossa, como que ele vai ganhar desse cara? Se a Friggin fosse aí, ela só lava. Deixou na mão dos caras, mano. Opa. Opa. Nossa, tomou um pertinho. Caramba. E ele fica sem reação nenhuma, né? E ele fica sem reação. Comusme, o que é essa magia? É uma magia de um geral. É uma magia de Dolutrark. É uma magia de Dolutrark. Não é? Tem alguma coisa a mais aí. Eu acho que a Figlin ensinou uma magia suprema boladona. Vai deixar a FUJI? Ah, ele vai conseguir rastrear. Nossa, que habilidade apelona. Ah, se especializar em matar demônio. Outra maga? É uma magia de Dolutrark. Oxi. Ele já enfrentou ela antes? Qualquer um na história. E essa trilha sonora? Ela tá de frente pra outra lá? Nossa. Olha como que acabou o bagulho. Nossa Senhora. Ah, mano. É cinema. É cinema. Tchau, mano. É cinema. É cinema.